E trio preso por tráfico em Biguassu. A operação policial começou hoje pela manhã, no bairro Carandai, em Biguassu. A equipe do delegado Atilio buscava traficantes. A investigação começou em Florianópolis, mas terminou em Biguassu, onde moravam os traficantes. Foram presos o Wilson Piazza Jr. Ele tinha mandado de prisão temporária, juntamente com Leonardo Luiz Moraes. E o David Roberto Oliveira Martins, este foi autuado em flagrante, pois tinha droga em casa. Outro que tinha mandado de prisão, mas também foi autuado em flagrante, o Wilson Piazza Jr., o Batata. Eles estavam traficando aqui, traficando também em Biguassu ou na região toda, delegado? A investigação começou com a prisão de um traficante aqui na capital, em Florianópolis. Através dele, nós conseguimos identificar alguns fornecedores dele. E uma célula vinha de Biguassu. Grandes fornecedores dele vinha de Biguassu. Então, nós começamos algumas diligências, pedimos algumas medidas cautelares e identificamos. Quatro pessoas. Hoje de manhã, mediante decisão do juiz, foram expedidos os respectivos mandados. Cumprimos quatro mandados de busca. Um dos traficantes conseguiu ser evadido do local. Só que três foram capturados. Dois foram autuados em flagrante e um foi preso pela visão temporária. Eles atuavam em Biguassu e distribuíam drogas aqui para Florianópolis e para Palhoça também. Eles trabalhavam com tudo. Com maconha, com êxtase e com cocaína. Com o Wilson Piazza Jr., a polícia prendeu quatro petecas de cocaína e várias buchas de maconha. Com o Leonardo Luiz Moraes Neto, onze petecas de cocaína e maconha. E também êxtase, vinte comprimidos de êxtase. O David Roberto Neto também tinha em casa, ele tinha maconha e cocaína. Também foi autuado em flagrante. Tinha também comprimidos de êxtase. E tinham dinheiro proveniente do tráfico de drogas. À tarde, os dois foram levados até o Instituto Médico Legal e depois encaminhados para o presídio de Biguassu.